Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, como vocês viram o meu título aí, eu vou contar tudo pra vocês aí o que aconteceu e testar as conclusões de vocês, tá bom? Mas antes disso, já peço a vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito Na descrição tá o meu segundo canal também, se você ainda não conhece meu segundo canal vai lá no segundo canal, se inscreva no segundo canal também e acione o sininho E o sininho é muito importante pra vocês receberem todas as notificações Então gente, nesse mundo tudo se acaba, nada é eterno, não é mesmo? Então, assim foi a minha amizade com a Paty, a gente foi muito amigo no tempo que a gente foi e agora depende as coisas começaram Fê, deixa eu falar, deixa eu falar só um pouquinho A gente teve algumas tretas Não tem treta que nada, Fê, deixa eu falar Deixa eu falar, deixa eu falar Muita treta, não, Paty, treta da visualização A gente brigou, feio, discutiu Ó, pronto, cheguei, vim falar com vocês, não tem treta que nada Isso é coisa da cabeça do Fernando, vocês sabem como é a cabeça do Fernando Não tem nenhuma confusão entre a gente Bem, na verdade sempre teve confusão entre a gente Mas toda confusão bem organizada E na verdade a gente veio fazer uma tag Melhores Amigos Onde a gente vai falar um pouquinho sobre o outro Entregar um pouquinho um do outro E eu espero que vocês gostem Tá gente, então vamos lá Tem algumas perguntas na tag que a gente propôs E aí um vai falar sobre o outro Ó, não tô querendo falar nada não Mas vou entregar, eu vou contar Se tiver que contar, eu vou contar Essa é a hora, meu momento de falar O problema é que você vai falar minhas coisas também, né Fê? Então a primeira coisa é quem é o Fernando no trabalho O Fernando ele tem uma maneira de trabalhar toda diferente Porque ele é disléxico, né? É a dislexia que você fala, né? Então ele tem o jeito dele, ele tem o horário dele Sendo que ele tem também os momentos dele Quando ele tá bem, quando ele tá normal Ele trabalha que ele começa agora de noite E ele já acabou tudo, não tem mais nada pra fazer Agora, ele tem aqueles momentos que ele precisa renovar a criatividade Então ele precisa sempre dar uma parada pra caminhar Ele vai com mais de manhã de tarde Ele tem que dar uma caminhada, tem que se parecer O Fernando no trabalho é sempre assim Ele não anota nada, ao contrário de mim Ele lembra tudo que ele queria fazer Eu não conseguia fazer isso nunca E aí ele vai seguindo as coisas Às vezes ele anota no computador, né? Não sei como é que ele lembra de ir lá ver Mas é isso, ele é bem rápido Quando ele tá bem emocionalmente Quando ele não tá bem emocionalmente, querida Nada, nada anda Desculpa, Fê Mas o Fê quando tá bem, assim, super rápido Consegue fazer as coisas sem tá tudo anotadinho E isso é demais E ele é bom porque ele pensa Ele não faz aquilo que ele tem que fazer somente Ele faz o que ele tem que fazer Faz a lei e pensa E pensa no futuro E pensa em tudo Então isso é bem legal de trabalhar com ele Eu adoro Galera, a parte do trabalho Primeira coisa que eu vou falar pra vocês aqui Que acontece A parte do trabalho Ela é muito concentrada Ela vai atrás, ela corre A gente do trabalho é muito igual em algumas partes Mas muito diferente de outras A parte tem um caderno pra cada plano Que ela faz Tem umas maninhas dela No caderno não pode ter orelha Toda hora que eu olhava pro lado A parte tava comprando um caderno novo Ah, meu Deus Me dava um treino Um michão no coração E se você encostar no caderno dela Ela te mata Cada caderno dela Tem mais de 200 milhões de planos Ela muda de plano assim, né, gente? Ela muda Tá aqui, eu golo num plano De repente ela tá em outro plano E aí eu não sei o que ela vai parar Onde ela vai parar Com esse tanto de plano que ela faz Mas sempre quando a gente parou num trabalho Fez A gente parou, trabalhou e concluiu Quando eu e a Pathy Nós estávamos bem os dois juntos Nós dois pegava, fazia, acontecia Então, assim, tem algumas coisas Que acontecem com a Pathy Que às vezes ela Tipo assim, ela não produzia tanto Mas são coisas emocionais E hoje eu entendo ela completamente Porque eu cheguei lá julgando Não, você tem que estar por cima disso E bababá E no final eu também me ferrei Porque eu também sou totalmente sentimental Eu nem sabia o que eu era E a Pathy, ela arrebentava nos trabalhos Ela se dedicava muito E se dedica muito Quando ela realmente tá focada Naquilo que ela quer mesmo Assim, sabe? Sim, sim Gente, o Fê na amizade Ele é assim Ele, lá onde ele mora Lá em Delosonges Ele faz amizade com todo mundo Ele falou Vou chegar em Friburgo Vou fazer amizade com todo mundo Só que aqui o negócio é um pouco diferente O pessoal é muito fechado Então ele fez algumas amizades Mas não fez tantas Quanto ele gostaria O Fernando na amizade comigo Ele é muito companheiro Ele é muito fiel Ele não te dá só a opinião Que você quer ouvir Então se você estiver errado Ele vai falar Se você tá errado Às vezes ele Ele tem umas opiniões Meio que, né? A gente discorda Porque ele acha que é o certo Mas eu tenho certeza que não é o certo Ele tem certeza que é o certo Então a gente tem essas divergências na opinião E também Pra minha defesa O Fê tinha a opinião formada sobre tudo, né? Aí chegou aqui O mundo dele foi caindo um pouco Então ele também mudou um pouco de ideia Mudou um pouco a maneira de pensar Ele como amigo É maravilhoso Ele é leal Ele não finge, por exemplo Ele é muito parecido comigo nisso Se alguém chega pra ele No exemplo Igual aconteceu E fala mal de mim Ele não finge pra pessoa Que ele não vai me contar não Ele fala Eu vou contar E ele vem e conta Então isso é muito bom E eu também acho que a gente Deu muito certo nisso Por causa disso A gente que tem que falar A gente fala Então isso é muito bom Que não gera intriga Não gera mágoa Não gera nada Porque tudo a gente resolve Então acho que isso a gente Bateu muito bem A parte da amizade é a parte de chefe Fiel Isso, ela foi muito fiel comigo Ela não conta seus segredos pra ninguém É muito sincera Ela sempre fala as coisas Que tem que falar com você Independente da sua opinião Ela vai falar com você Ela não tá nem ligando Ela vai falar Ela se permite melhorando, sabe? Toda vez que a gente tretava por alguma coisa A gente discutia E aí ela melhorava naquilo E eu melhorava no que precisava Então a gente sempre conseguia resolver os problemas A parte tem um negócio Se você for sincero com ela Falar as coisas com ela Você tem sua amizade já pra ser Você não pode mentir Não pode trair Não pode falar nada Você tem que ser muito sincero com ela E aí como nós dois éramos sinceros Deu muito certo E ainda dando certo até hoje na amizade Uma coisa que eu já ia esquecendo de falar É que ela é muito ciumenta, entendeu? Muito, 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 muito ciumenta Jesus do misericórdia Como é o Fernando na balada Eu falei que ia entregar Fernando não corta Que isso é o mais legal Gente Eu levei o Fernando aqui na balada Aqui na Ufriburgo A gente foi Normal Eu ficava dançando lá igual a louca E o Fernando mais contido Ele não gostou muito dessa balada Depois a gente foi em outra Que aí tinha um pouco Que tava tocando mais umas músicas que ele gostava Que era uns Acho que é pagode, né? Ah, é assim Umas coisas assim Fernando se soltou Que foi uma maravilha Meu Deus Daí o Fernando bebeu um pouquinho Um negócio que parece um suco É docinho Tem gosto de fruta Mas tem álcool E aí o Fernando se soltou Que foi um alcool Foi muito divertido Eu ficava muito rindo Olhando pra cara dele Mas foi muito divertido E no Carnaval A gente não bebeu nada não Mas o Fernando no Carnaval Tava muito engraçado Eu não corria pra lá e ir pra cá Porque eu não mexia com as pessoas Então o Fernando na balada É super engraçado Bateu comigo também Porque a gente é do tipo que dança Não é do tipo que vai pra conversar Nem pra ver pessoas A gente vai pra balada Pra dançar A gente dança até Balada Eu vou confessar pra vocês uma coisa aqui Nos primeiros times Como eu nunca tinha ido muito Na balada E essas coisas A Pathy é bem A Pathy é muito solta na balada Meu Deus do céu Como a Pathy é solta na balada Eu não posso contar muitas coisas né Pathy Se eu contar algumas coisas aqui Você não mata Mas a Pathy A Pathy gosta de dançar A gente sempre foi pra dançar E pra curtir Então assim Ir na balada com a Pathy Você pode ter certeza Que você não vai ficar Com uma pessoa chata não Porque a Pathy é da hora Pra balada Porque ela dança Ela gosta de ti Ela te arrasta Pro meio da pista Se você não quer Ela vai te arrastar E outra coisa Ela não fica no meio Ou atrás na balada não Ela quer ficar na frente do pau Ela chama a atenção de todo mundo Porque todo mundo tem que Ela dançando Porque a Pathy ela Só Jesus Só Jesus Mas é muito divertido Na balada com a Pathy Gente o Fernando na rua Ele também é muito engraçado Principalmente quando a gente Tá andando de carro Olha o que acontece E acontece toda vez Que a gente sai de carro Então eu tô dirigindo Ele tá do lado A gente fala muita bobeira Muita palhaçada Faz muita palhaçada E quando o Fernando fala E não é de propósito Quando o Fernando fala As coisas mais engraçadas E constrangedoras É a hora que eu tenho que desacelerar Ou que eu tenho que quebrar molas Ou que eu tenho que reduzir a marcha E sempre tem alguém pra escutar Então ele passa muito vergonha Quando a gente vai na rua Então às vezes ele tá falando Uma coisa assim Normal Aí ele fala uma coisa Que daria vergonha Aí a pessoa escuta Olha assim pra dentro do carro E ele Vontade de se esconder Isso eu adoro Mas eu sem querer O Fê no mercado O Fê em qualquer lugar É muito palhaço E eu também sou palhaça Então imagina A gente tá rindo Igual das hienas Na rua E a gente não tem vergonha De correr A gente não tem vergonha De brincar Porque eu penso Que sempre tem que ter um Que quer ir E o outro que segura Às vezes eu falo Alguma coisa assim Vamos brincar De quem chega lá primeiro Em vez do Fernando Falar assim Que isso, Paty Correr até lá Ele fala Vamos Aí eu fico tipo assim Tipo assim Sério? Ai, o Fernando É divertido em todo lugar Na rua Caramba Na rua A gente tinha umas manias Na rua, né, Paty? A gente tinha umas manias De fazer desafio Um com o outro A Paty topa tudo Então sim A Paty é muito zoeira Então quando ela pega Pra zoar Eu entro no meio E vou entrando também Vamos zoar Se você tá andando Agora na rua No supermercado No shopping A Paty não mostra Nem 10% Nos vídeos Do que ela é E muita coisa aconteceu Tem um vídeo aí De desafio Que a gente nem postou Com medo das pessoas Dar na gente Entendeu? Mas tem um vídeo De desafio Que a gente fez Que o trem fêbeu Porque eu vou contar Pra você da real Ah, não vou contar A gente foi até Chamada atenção Pelos seguranças do shopping Tanto que a gente zoava Nesse vídeo Quer dizer Ela foi chamada atenção Eu não fui chamada atenção A Paty foi, né? Quem mandou você fazer as coisas Ela vê se é explicada Do lado ao contrário Ó, com o P Quem é o Fernando em casa? Em casa Tem duas fases do Fernando, né? Tem a hora que ele tá Muito brincalhão Que é muito engraçado Que ele faz os personagens, né? Fazendo gracinha Que a gente não aguenta De tanto rir E tem a hora que você nem sabe Que o Fernando tá em casa Porque o Fernando fica lá No quarto Quando era senzala Que também é senzala No computador Com fone Editando Trabalhando E a gente nem lembra Que ele tá em casa E de repente A gente pensa Cadê o Fernando? Ah, tá em casa Tipo assim A gente esquece que ele tá em casa Então tem essas duas fases Tem a fase que ele tá bem palhaço Que ele faz As coisas que ele não faz na rua Mas que são as melhores Que eu adoro Ele já fez aquele vídeo Que ele ensina a fazer lá Simpatia De não sei o que É tipo assim É tipo esses personagens Mas é muito engraçado Essa historinha que ele tá no Instagram De que jogaram uma cumba nele É tipo Ele fica conversando assim Fantasiando umas coisas E eu vou entrando na fantasia E aí fica muito legal Parece dois retardados Dentro de casa Em casa, gente A Pathy Ela fica o tempo inteiro No computador trabalhando Pensando no próximo vídeo No vídeo que vai vir Da mãe dela Nas coisas da edição É, tem que buscar as meninas Tem que arrumar isso Arrumar aquilo É como a gente dividia tudo lá A gente fazia as coisas dividindo Então a gente às vezes Pegava a casa Arrumava a casa toda Tem hora que ela gosta de pôr os funk Pra descer até o chão Tem hora que ela pega as meninas E vai brincar com as meninas Vai tomar o banho de 8 horas dela Tem hora que ela vai pro maior senzala E a gente ficava trocando altas ideias Eu tenho saudade desse tempo Que a gente ficava na senzala Falando da vida Principalmente nos últimos dias Nós dois na senzala chorando Por causa dos embustes Que a gente arrumou na vida Como é o Fernando quando está namorando? Jesus Olha que eu deveria abrir uma tenda Porque tudo que eu falei que ia acontecer Aconteceu exatamente No momento que eu falei O Fernando ele é todo organizado Ele é todo organizado Ele planeja a vida dele Ele segue Principalmente ele segue os planos Que ele faz pra vida dele Mas o Fernando quando está namorando Principalmente quando está apaixonado Vixe Maria Que acaba com a vida dele Principalmente se a pessoa for perturbada Parece que cria uma nuvem negra Assim bloqueia ele todinho Eu acredito que uma pessoa boa Leve ele pra frente Mais pra frente Mas quando a pessoa é perturbada A pessoa é perturbada Já era E já perturba ele também Ele se entrega Ele se doa as relações Ele é sempre assim Mais pra pessoa do que pra ele Ele pensa mais na pessoa do que nele E isso também é um grande problema Porque aí Ele fica pensando em outra pessoa Outra pessoa só está pensando em perturbar ele E é isso que acontece E é isso que acontece E é isso que aconteceu Aí não posso contar Então mas o Fernando quando está namorando Ele é assim Ele é leal Ele é como quando ele é amigo Ele é fiel Ele segue os acordos Ele é bem pé no chão Então ele faz acordo com as pessoas E segue E é isso aí Namorando A parte é fogo na canjica Meu Deus do céu Jesus Dá um trabalho Dá um trabalho Ela é muito focada no trabalho Quando o boy dela Procura ela Para tudo Para tudo Fê Pode desistir Que você não vai ter a Pathy Por algumas horas E aí eu julgava ela por isso Depois do final Eu me ferrei E a Pathy é uma ótima conselheira do amor Gente Um dia nós vamos fazer aqui O vídeo Conselhos do amor com a Pathy No meu canal Porque ela não está fazendo o canal dela Eu vou pegar ela E vou usar ela O que ela fala com você É batata Gente Porque ela me deu todos os conselhos Eu não segui e me ferrei Ela entende dos paranauê do amor Das paixões E a Pathy ela joga muito bem Com o amor da vida dela Então se ninguém engana ela não E quando ela disse adeus Foi um adeus Que até eu fiquei com medo da Pathy Quando ela falou Chega Chega pra lá Que Deus me livre Meu pai Eu estou tentando ter quinte aqui Porque eu não posso contar As tretas nenhum com o love dela Eu quero morrer amigo da Pathy Porque Gente Esse é o Fê Esse é o Fê Que vocês veem no vídeo Ele fora das câmeras Ainda consegue ser Mil vezes mais engraçado Do que nos vídeos E ele é assim Ele é amigo Ele é leal Ele é trabalhador Ele se dedica As coisas que ele faz Ele se doa muito Pra tudo E ele sempre está nessa vontade De ajudar as pessoas E é isso Fê E é também por isso Que eu amo muito você Que você é meu best Você mora aqui no meu coração Gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente não brigou E eu realmente Do fundo do meu coração Espero que a gente não brigue nunca Porque é uma coisa Que vai me deixar muito triste Mas acho que a gente não tem motivo Pra brigar Fê Tô com saudade de você Vem logo ver a gente Eu e as crianças Tão morrendo de saudade Gente Ah já que eu tô aqui né Fazendo merchandising Pra quem não conhece meu canal Tá o link na descrição Né Fê Tá o link na descrição Então vai lá E se inscreve no meu canal também Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem veio pelo meu canal também Se inscreve aqui no canal do Fê Que é muito divertido Dá uma olhada nos outros vídeos E vocês vão amar Um beijo Adorei fazer essa tag Até a próxima Ai gente Fala que gostou muito Pra ele me chamar mais vezes Pra vir aqui Né Quero agradecer muito Paty Obrigado por participar do meu vídeo Eu espero Que a nossa amizade Só cresça daqui pra frente E não tem como não crescer Muito obrigado Paty Por tudo que você me proporcionou Quando eu fui pra Friburgo Ter ido morar na sua casa Conhecer suas filhas Conhecer sua mãe Tem que agradecer A Dona Rúbia Por muitas coisas Gente Porque quando eu cheguei Na casa da Dona Rúbia A Dona Rúbia realmente Me tratou como um filho Às vezes a Dona Rúbia Lá pra me acendá-la Nós ficávamos conversando Até me arrepio de lembrar Assim Bate saudade sim Do tempo que eu fiquei em Friburgo Saudade da Banu Da Rebeca Meninas tão inteligentes Todo mundo ia pra acendá-la no final Né Muito obrigado por dividir Tudo que você teve comigo Por dividir momentos legais Comigo Por a gente ter vivido momentos Muito importantes Né Principalmente na sua carreira E tudo mais Obrigado mesmo Tamo junto pra sempre Forever Até mais E aqui embaixo na descrição Tá todos os canais dela Tá Porque são 200 canais E eu tenho que pôr tudo na descrição aqui Tá bom Um beijo pra vocês galera E até mais